Música Então pessoal, esse é o Santuário de Bom Jesus da Lapa Foi descoberto há mais de 320 anos atrás Uma história bem interessante Então Diana, sabe a história aqui do Santuário? Eu sei algumas partes Francisco de Mendonça Mar, que era um pintor português Foi contratado pelo governador-geral do Brasil Para pintar o palácio lá na Bahia Vamos fazer assim, que aqui dá a luz e fica lá de fundo Para pintar, fazer uma obra lá no palácio do governador-geral do Brasil Na Bahia, que na época era... Capital E a promessa era paga depois do serviço feito E aí depois do serviço feito, o que aconteceu? Prenderam ele, jogaram com os escravos, açoitaram Desceram a lenha no pobre do pintor E aí ele conseguiu avisar Portugal Portugal forçou a libertação dele Ele peregrinou de Salvador para cá Trazendo a imagem de Nossa Senhora De soledade E aí ela achou essa caverna e acabou virando monge E depois a própria igreja católica reconheceu E formou ele padre Não sei como chama formou padre Enfim Botou ele para ser padre E essa é a história aqui Então a gruta aqui é da época Tem 325 anos E a história dela é essa aí Agora nós vamos dar uma olhada lá dentro Vamos Então Depois é que ele foi ordenado É a palavra aqui Ordenado padre Depois da saga dele ter sido Preso e Chicoteado lá Aí fizeram aqui O que é que ele foi ordenado Essa aqui é a gruta de Nossa Senhora da Soledade, que foi a imagem que o Francisco trouxe quando ele veio lá para a Bahia Caridão. Foi aqui que começou, nessa segunda gruta, que é a menorzinha. E é claro que naquela época não tinha banco, tal, altar, uma coisa bem simplesinha, só com a imagem. Não é grande, hein? A gente entra de lá, passa o salão, sobe aqui. Vamos ver primeiro aqui, depois desce ali. Aqui já começam os ex-votos, as promessas pagas. Quando as pessoas fazem uma promessa e elas alcançam, elas põem, geralmente, uma representação da parte do corpo curada ou algum objeto que signifique, que tenha algum acidente de carro, cura de problemas específicos. Então, galera, aproveitar para falar um pouco sobre espelhologia, já que a gente está numa caverna, toda gruta ou caverna, ela é originária de rio subterrâneo. Então, aqui um dia já foi rio e a água desgasta a rocha calcária. Então, toda essa rocha que vocês estão vendo é rocha calcária. E essas formações, rotinas, colunas, estalactites e estalagnites, elas são gotejamentos de água que vêm da superfície da rocha, trazendo o calcário por microfissuras. E quando a água pinga aqui dentro, ou pingou aqui dentro, há milhões de anos, ela foi deixando um pouquinho do calcário na parede da caverna e esse pouquinho do calcário foi crescendo e formando essas colunas que a gente está vendo e essas formações todas. Vocês veem que aqui ainda está ativo. Então, a tendência é essa estalagnite, quando vem de baixo se chama estalagnite, quando vem de cima estalactite. Então, ela vai crescer, porque aqui está tendo depósito do calcário que é extraído da rocha no gotejamento. Uma coluna. Coluna não, que juntou, né? Mas olha que interessante. Infelizmente, essa caverna já recebeu, do ponto de vista científico, já recebeu muita alteração do homem. Tem um perfeito degraut, um píris, bem duros. Já está desgastado, o cimento, em algumas partes. As pessoas escrevem nome, passam a mão. E isso vai destruindo o que a natureza levou milhões de anos para fazer. Mas, no caso, é uma caverna que é um santuário, enfim, tem o seu propósito. Aqui a gente nota que a formação, tá vendo? Como aqui a base é maior, ela afina e ela se juntou. O que escorreu de cima foi uma coluna. E aí, o imbecil do ser humano, e aí escreve o nome. Aqui dá para notar as eras onde o rio passou, né? Independente da intervenção humana, dos cimentados, né? Você nota que existe uma série de camadas, onde, nos milhares de anos, a água foi passando e foi escavada a rocha para fazer a cabeça. Aqui foi enterrado, então, o padre Francisco. Então, essa pia batismal, infelizmente, era uma bela e milenar coluna que levou milhares de anos para se formar e aí virou uma pia batismal. É, assim como essa. Teve uma... Não sei como chama o armário, né? De guarda os cálices e tal. Cada coisa tem um nome, né? Na religião católica. Foi. Aqui, você subindo do lado da torre, tem uma trilha. O rapaz do estacionamento falou que tinha. Eu perguntei lá para o guarda, lá dentro, e ele falou assim, Não, já está fechado. E a torre? A torre está aberta. Chegamos aqui, foi o contrário. A subida está aberta e a torre aqui está fechada. Vamos ver. Quantas vezes o Francisco não deve ter subido aqui? Aqui está saído, né? Está cheio dos... Mas que é entrâncias na rocha, que é o cara, pessoal. Olha que bacana. Está onde, Ana? Coragem? Coragem, meu amor. Volta a pouco para começar o parto pior. O piro alto tem a pedra do sol. Primeiro mostra lá, rapaz. Dois vitórios da galera ali, ó. Os aris. E era tudo manado. E aqui é pedra do sino, ó. Fora da ave maria. Olha a vista. E o São Francisco. A cidade. Os aris. Coisa linda, hein? Cuidado. Acaba. Parabéns. Estou suado ou não? Agora vamos descer, a gente subiu ali pelo meio da caverna, agora vamos descer por uma escada, porque o acesso ali já fechou, bora Dian, agora só na mordomia aqui, então galera fica a dica aí, abre às 6 da manhã e fecha 4 e meia da tarde, certo? Abre às 6 da manhã, vou falar aqui, como é que você chama? Cleito Estou com o Cleito aqui que eu guardo aqui, abre a que horas Cleito? Às 6 da manhã E fecha? Às 16 e meia Então o negócio chega cedo É cedo Porque não dá tempo, é muito grande, tem trilha, tem uma opção de trilha que a gente acabou não fazendo, porque fechou, mas é isso aí, vocês viram um pedaço, não tem mais luz, eu estou escuro aqui, estou aqui ó A gente conseguiu visitar uma parte, mas dá para atravessar o Chapadão, vai embora, a gente estava aqui em cima, a gente entrou por ali, mas ele vai embora, dá para você fazer lá pelo outro lado, sair uma outra gruta lá Muito legal, vale a pena você vir para cá, ficar mais de um dia, lá no estacionamento, trintinha por veículo, muito barato, para você visitar Tudo de graça aqui, não se paga nada Nada, nada Isso aí Bora para a cerveja Por hoje, quem viu, viu Quem não viu, só na internet Já era Bom dia, trailerando, seis e meia da manhã, vambora, partiu, Chapada Diamantina Adeus, bom Jesus da Lapa Foi uma agradável surpresa Mas agora é hora de partir Bora, Diana? Bora Então vambora, galera Vamos pegar a estrada Quantas horas hoje? Aqui está falando seis horas e dois minutos de Google Ou seja, umas nove, pelo menos Vambora E aí pessoal, aqui é o seguinte, é serrinha depois de Caetité Esse trecho ainda está bom, está fácil Ele vai ficar na nossa frente, quer ver? Repara Caminhãozinho aí Repara na largura da pista em relação ao tamanho do caminhão Esse é um caminhão pequeno E lá em cima, na serra Não passa Se der uma bobeada, bate Então sim, a dica é Caetité tem que passar Devagar Às vezes a gente teve que parar Passa bitrem Passa caminhão grande Passa ônibus E ali O trailer grande Não dá problema lá Então Tomar cuidado Isso aí cedo De dia E bem devagar ali Aqui estamos nós Faltam Quantos minutos? 90 quilômetros 90 quilômetros Até vou curtir Quase Simbora, gente Chegamos aqui, galera Olá Tudo bem? Chegamos Conseguimos Chegamos Íntegros Felizes Tudo bem com todos 2.600 e trolalós 2.600 quilômetros Depois Aqui estamos Olha o cenário Coisa linda Olha que coisa linda Campo em Mucuge Toda a estrutura Água Luz Esgoto Descarte Vagas Delimitadas Área de convivência Banheiro Enfim Toda a estrutura Vindo pra cá É O Cugeiro É o clássico Daqui da Chapada Diamantina Acabamos de chegar São Sei lá que horas São Três e cacetada Da tarde Saímos Seis e meia da manhã Como previsto Umas nove horas E alguma Acho que Umas nove Não fiz as contas Conta aí pra mim Deixa nos comentários Se deu nove horas Oito e meia Ou nove e meia Mas foi legal Foi uma viagem boa E agora Dar uma descansadinha Tomar uma Pra comemorar E Conversar com o povo Ver os passeios E a partir de amanhã Começar a fazer Uma programação Neste lugar Lindo Lindo, lindo, lindo É isso aí galera Nos vemos A qualquer momento A Chapada Diamantina Bora